Música Saudações tricolores! Bom, depois de mais uma decepção, eu resolvi fazer um vídeo mostrando como era torcedor na era Tele, como era o torcedor soberano, né, aquele período ali de 2005 até 2008, e como é o torcedor São Paulino atualmente. Porque eu já não tenho mais o que falar, já fiz vídeo falando do Muricy, o nosso elenco no papel é bom, então eu resolvi mudar um pouquinho, tentar inovar pra mostrar como, infelizmente, a gente tá ficando pra trás. Música O Expressinho vai humilhar quem hoje? Música Quem será que a gente vai eliminar? Hoje é dia de vitória em cima dos hermanos. Música Se prepara, que hoje tem o Raí. O domínio, a condução, o passo e o lançamento. Todo mundo já sabe que é a gente que vai ganhar. Chute com bola parada, chute com bola com a condução. Pode vir todo mundo! Até quem tem talento, tem que repetir, repetir, repetir. E aí, quantos gols será que a gente vai fazer hoje? Música Quem é que vai apanhar do tricolor hoje? Música Se não der na técnica, vai na raça. Música Eita, que hoje é dia de zoar rival. Música Bora encher a sala de troféu com mais um? Música Seremos campeões do mundo, com raça e honra à cabeça. Música Repetição, repetição, repetição. Não vale nada mesmo? Música Será que dá para ganhar? Música Seja quando Nem queria mesmo? Música O time no gramado Já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se é a palavra certa para usar Galera, então em resumo é basicamente isso. Infelizmente, a gente está tendo que se contentar com títulos pequenos E quando existem, né? Vitórias pequenas, os clássicos são todos sofridos E a gente sabe que aquelas camisas ali não representam isso Muito menos essa bandeira aqui Então a gente só pede para que os jogadores entendam o quanto essa camisa é valiosa para a gente E chega de desculpa Não tem juiz roubando Não tem jogo porque é fora de casa e a torcida está pressionando Não tem questão de... Porque a diretoria está rachada Por causa de... Ah, fulano não vai poder jogar Isso atrapalha a gente Esquece São todas desculpas Dificuldades Aquelas equipes ali também passaram Mas elas souberam superar isso, né? Em muitos momentos com raça Quando faltava técnica existia raça Infelizmente a gente no momento não está tendo nenhum dos dois E quem gostou pode estar curtindo, compartilhando, mostrando para os amigos E a única coisa que resta para a gente falar é que era o meu São Paulo de volta Curtam minha página no Facebook, que é facebook.com.br blog da São Paulina Se inscrevam no canal para os próximos vídeos, assistam aos vídeos anteriores Um beijo e até o próximo!